Último jogo de 2015 para o handbol azul e branco e logo um clássico com o Sporting, o que por si só trouxe uma atmosfera diferente ao Dragon Caixa, que o diga Tomás Schuller, jovem júnior chamado pela primeira vez à equipa sénior. As camisolas têm também um sinal diferente, sinta mais, o novo slogan do Porto Canal, agora estampado na família azul e branca. Os Dragões procuravam a 17ª vitória consecutiva, o Sporting queria deixar marcas, mas a verdade é que a partida ficou definida ainda numa fase muito prematura. O parcial de 4-0 terminado por António Areia aos 7 minutos dava já uma margem confortável ao Futebol Clube do Porto. Para se ter uma ideia, o mesmo, António Areia fez o 9-3 e sozinho tinha mais golos marcados que o Sporting até então. E continuando no capítulo António Areia, este é para guardar nos melhoros de 2015. Ou então este fica ao critério dos espectadores. Os Dragões estavam implacáveis na defesa e mortíferos no ataque. Gustavo Rodrigues, aos 18 minutos, devorou o número de golos marcados do Futebol Clube do Porto em relação a um Sporting sem soluções no plano ofensivo. Carol foi o que mais arriscou e saiu com o título de melhor marcador leonino, com oito golos. Alfredo Quintana saiu mais uma vez como herói na fotografia, 19-13 ao intervalo. Na segunda metade, o público quase nem precisava de se sentar, tal os momentos dentro de bola que teve direito. Gustavo Rodrigues foi o principal protagonista. O jogo estava controlado e o Futebol Clube do Porto limitava-se a marcar. Alfredo Quintana limitava-se a defender. E Gustavo Rodrigues limitava-se a dar espetáculo. Nove golos a maior para o Futebol Clube do Porto. O golo orientino entrou no decorrer da segunda parte e não fez por menos. Aqui fica um dos exemplos que explica a diferença no marcador. O Sporting aproveitou uma baixa de ritmo dos Dragões e diminuiu a desvantagem para sete golos. O problema é que tudo corria defeição ao Futebol Clube do Porto. Tomás Schuller fez a estreia oficial nos minutos finais, deixando o pai Luís Graça cheio de orgulhos. Orgulhosos saíram também os adeptos do Dragão Caixa. 30-25 resultado final, 17 vitórias em 17 jogos. O que é 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 o que